Ah, se você fosse como ela Ela fecha a cara, ela fala brava Não deixa malandro, mal intencionado Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Móvel e Acústico Móvel e Acústico B.J. Luiz The Best Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a raze Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu nem namoraria Essa é a raze Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a raze Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu nem namoraria Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai deixando qualquer boca te ver pela frente Móvel e Acústico Que eu queria Móvel e Acústico 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 Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a raze Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu nem namoraria Essa é a raze Diferente de você que na minha vida é um pesadelo 10 reais que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno eu nem namoraria Me és Que eu queria Gostou faz o barulho Goiânia Bombonzinho Porque tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu deixa eu filando usar de novo Na cama setenta lentes você manda do movimento Móvel e acústica Móvel e acústica Móvel e acústica B.J. Móvel e acústica Móvel e acústica Móvel e acústica Na cama setenta lentes você manda do movimento Vem de tudo só não tem sentimento Na cama setenta lentes você manda do movimento Móvel e acústica Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada nós apaixone só Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada nós apaixone só Vem, 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 Goiá, vem As que não valem nada nós apaixone só Vem, 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 goiá, vem, goiá Já rodou o pó Visualizou e não respondeu por quê Vem, emocionou Respondeu o meu apoio amor Móvel e acústica Móvel e acústica B.J. Luiz, the best O que houve pelado se esquece de roupa Mas cê viajou Cê confundiu as coisas O que houve pelado se esquece de roupa Mas cê viajou Calma aí Novinha Desacelera o vídeo Calma aí Novinha Desacelera o vídeo Chegou ontem na minha cama e já quer fotinha no feed Fotinha no feed Fotinha no feed Chegou ontem na minha cama e já quer fotinha no feed Fotinha no feed Fotinha no feed Móvel e acústica Móvel e acústica Móvel e acústica Móvel e acústica Tchau Calma aí Novinha Desacelera o vídeo Calma aí Novinha Desacelera o vídeo Chegou ontem na minha cama e já quer fotinha no feed Fotinha no feed Fotinha no feed Chegou ontem na minha cama e já quer fotinha no feed Fotinha no feed Fotinha no feed Aê Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você espalhadas por essa cidade Beijando uma boca da mesma pessoa se esfregando na minha frente Móvel e acústica Móvel e acústica Beijando uma boca da minha cama e já quer fotinha no feed Móvel e acústica 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 Deve ter umas cinquenta cópias de você espalhadas por essa cidade Beijando uma boca da mesma pessoa se esfregando na minha frente Móvel e acústica Ele te mata de prazer E me mata de raiva Móvel e acústica Móvel e acústica Móvel e acústica Móvel e acústica Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando amor com o que eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Ele te mata de prazer E me mata de raiva Hoje eu não vou Abrir outra garrafa de bebida forte Nem derramar tristeza sobre esse corte Você estava pronta pra sair Mas eu não estava pronto pra te ver partir Eu já sei Que se eu ligar você vai fingir que é um trote Não vou fazer esforço pra que você note Durante muito tempo não consegui reagir Móvel e acústica Móvel e acústica Móvel e acústica Móvel e acústica DJ Luiz the best Móvel e acústica Móvel e acústica Hoje eu não vou abrir outra garrafa de devida forte Nem derramar tristeza sobre esse corte Você estava pronta pra sair Mas eu estava pronto pra te ver partir Eu já sei que se eu ligar você vai fingir que é um trote Não vou fazer esforço pra que você note Durante muito tempo não consegui reagir Vou apagar o tempo sem recoração Vou acender antes de excluir da minha vida Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Hoje eu não vou Hoje eu não vou Você ouviu da minha boca Que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente Pra assumir que errei E te dei escolha Perdoa Não perdoa Que a gente deixe de ficar Móvel e acústico Eu prometi não fazer mais E você não tocar mais no som Móvel e acústico Você perdoou Mas se me ver Você dá uma lembrada Não pode beber Você joga na cara E seu ciúme ataca Me vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Mas se me ver Você dá uma lembrada Eu só bebei Você joga na cara E seu ciúme ataca Me vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Perdoou, perdoou, perdoou nada Justa junto, eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto Móbil e acústico Você perdoou, mas o universo não vai lembrar Móbil e acústico É só beber que você joga na cara E seu ciúme ataca e vira briga e agar Perdoou, perdoou, perdoou Você perdoou, mas o universo não vai lembrar Não pode beber que você joga na cara E seu ciúme ataca e vira briga e agar Você perdoou, mas o universo não vai lembrar Perdoou, perdoou, perdoou Você perdoou, mas o universo não vai lembrar Não pode beber que você joga na cara E seu ciúme ataca e vira briga e agar Perdoou, perdoou, perdoou Pelo amor de Deus Eu tinha cigarro e bebida Comigo não combina Agora eu tô dando uns beijos em quem eu não quero Pra tirar quem quero da mente Claramente me arremando pra frente Sentimentalmente Móvel e acústico Móvel e acústico Claramente me arremando pra frente Filipe Araújo Terminou comigo, deve saber do destino do futuro Tô topado, seus filhos, queria entender os motivos que te conduziram pra ir Enquanto ela não volta eu tô nisso Enxagando meu peito nos lido Olhando meu reflexo esquisito Tô sofrendo e mantendo a pose de bandido E se hoje eu sou andarino Pela noite, no sigilo Madrugada, virou visto Sei que tem a culpa disso Mediante sem juízo Mediante ao prejuízo Que a sua falta faz comigo É só até achar alguém Que me amigar Eu vou achar alguém Que me amigar E eu amo vocês, cara Tamo junto Raridade! Filipe Araújo Simbora, é! É nóis! Raridade na voz E agora eu tô dando uns beijos em quem eu não quero Pra tirar quem quero da mente E agora a mente na vida não anda pra frente E aí? Sente mentalmente Móbil e acústica É o Felipe Araújo, faz o amor! Ei, vai! Móbil e acústica Eu sou um brincado a virar vagabundo Suar meu corpo em como estranho e quarto escuro Ser uma pessoa que eu não sou Pra esquecer quem não amou Até achar alguém Que me amigar Bem, eu vou achar alguém Que me amigar Aí eu vou assim, ó Terminou comigo, né? Que sabe do destino do futuro Pai dos meus filhos Queria entender os motivos que te conduziram o país Enquanto ela não volta ou nisso Enxacando meu peito nos bris Olhando meu reflexo que existe Tô sofrendo e mantendo a voz de modilice E hoje eu tô andarilho Pela noite, no pedido Madruga, virou vício Sei que tem a culpa disso Mediante sem juízo Mediante ao prejuízo Que é só falta É só até achar alguém Que me amigar Bem, eu vou achar alguém Que me amigar Sem eu não achar ninguém Valeu meu fenômeno Faz muito barulho pro Ariel aí, gente Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Imagina nós dois lá na roça Juntinho Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado no escuro No meu barco você não vai esquecer Móbil e Acústico DJ, Luiz the Best Móbil e Acústico Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer É a boiadeira e os irmãos Se não quer nada posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado no escuro Em meu quarto você não vai esquecer Oh, não ouça comigo Eu quero você Oh, não ouça comigo Você andou bebê Toma coração, vá pro voto Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro voto Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Oh, não ouça comigo Móvel e Acústico Toma coração, vá pro voto Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro voto Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro voto Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro voto Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer É a boiadeira Ele com o reino Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Bom demais Valeu Ana Castela Obrigado Eu te amo Não foi isso que a gente combinou Tem base não Como que num gama não tem lindu desse Será que é amor Coração não faz uma besteira dessa sou Investi nessa Móvel e Acústico Falou pra mim que não quer nada sério Móvel e Acústico BJ Luis the Best Aô vem em mim Vem que pula Que eu quero você no ar Em cima da minha cama Nem precisa dizer que me ama Vem em mim Vem que pula Na minha casa ou na sua Amanhã dá vontade A gente combina e apruma Vem que pula Tem base não Como que num gama não tem lindu desse Será que é amor Coração não faz uma besteira dessa sou Investi nessa É o Cétero Falou pra mim que não quer nada sério Móvel e Acústico Já quero você Móvel e Acústico Móvel e Acústico Vem que pula Que eu quero você no ar Em cima da minha cama Nem precisa dizer que me ama Vem em mim Vem que pula Na minha casa ou na sua Amanhã dá vontade A gente combina e apruma Vem que pula Vem que pula Que eu quero você no ar Em cima da minha cama Em cima da minha cama Nem precisa dizer que me ama É feio de mim Vem que pula Na minha casa ou na sua Amanhã dá vontade A gente combina e apruma Vem que pula A gente combina e apruma A gente combina e apruma Eu te amo Um, dois, três, quatro Quem perder é o que chora E quem achar que use eu Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Móvel e Acústico Na minha vida Hoje é dia De viver na farsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda assim pro mundo Deixa eu Esse meu Hoje é dia De viver na farsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda assim pro mundo Deixa eu Esse meu E quem perdeu que chore E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar Eu vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Móvel e Acústico Móvel e Acústico Móvel e Acústico De viver na farsa De viver na farsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda assim pro mundo Deixa eu Esse meu Hoje é dia Hori Móvel e Acústico Móvel e Acústico ? Matheus e Calma Ah, Guilherme Menudo! Eu vou me ganhar. A mulher... Tem um sorriso de anjo, mas sua maldade tá na intenção Quem vê aquele decote imagina que embaixo bate um coração Vem esquecer minha ex, é na primeira vez de tudo Ela fez coideira que estrada E iludiu até o meu estado Eu tô solteiro, mas por opção Opção da morena de 1,60m Cinturinha fina e bundão Que me levou na lava e bebeu do meu peito E me deu um chá de paixão Fez do jeito certo Seu ponta perra sumiu do mudão Eu tô solteiro, mas por opção Opção da morena de 1,60m Cinturinha fina e bundão Que me levou na lava e bebeu do meu peito E me deu um chá de paixão Galera do Sul Seu ponta perra sumiu no mudão Eu tô solteiro, mas sua maldade tá na intenção Quem vê aquele decote imagina que embaixo bate um coração Vem esquecer minha ex, é na primeira vez de tudo Ela fez coideira que estrada Eu tô solteiro, mas por opção Opção da morena de 1,60m Cinturinha fina e bundão Que me levou na lava e bebeu do meu peito E me deu um chá de paixão Fez do jeito certo Seu ponta perra sumiu do mudão Eu tô solteiro, mas por opção De quem? Opção da morena de 1,60m Cinturinha fina e bundão Que me levou na lava e bebeu do meu peito E me deu um chá de paixão Fez do jeito certo Seu ponta perra sumiu do mudão Eu tô solteiro, mas por opção Opção da morena de 1,60m Cinturinha fina e bundão Que me levou na lava e bebeu do meu peito E me deu um chá de paixão Fez do jeito certo Seu ponta perra sumiu do mudão Eita morena bandida, hein? Fez do jeito certo Seu ponta perra sumiu do mudão Opção da morena Seu ponta perra sumiu do mudão Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.